Senhor Presidente, Portal do Arari, Blog Joãozinho Andrade Em nome de minha amiga Zizi, quero aqui abraçar a todos nessa casa E dizer que fico muito feliz, muito honrado em receber aqui cada um de vocês nessa casa Minha amiga Nicole também, seja bem-vinda sempre, viu? E diante disso, eu venho aqui a essa casa, Senhor Presidente, de uma forma feliz Por mais esse dia que Deus tem nos concedido E fico muito grato em poder, mais uma vez também, Vossas Excelências, Senhores Vereadores Estar aqui, mais uma vez, defendendo aqui essa nossa população, esse povo carente Esse povo que, na verdade, precisa muito de cada um de nós É que a gente vem aqui fazer o nosso glorioso papel, que é realmente representar a nossa população E diante disso, Vossa Excelência, eu venho a essa casa Fazendo tipo uma prestação de conta com a nossa sociedade desse mês de maio Aonde esse mês de maio foi um mês que eu trouxe muito requerimento a essa casa Aonde no dia 16 de maio de 2017, eu trouxe aqui um requerimento a essa casa Pedindo ao Senhor Prefeito que fosse feita uma lombada ali próximo ao posto Alto Bonito Na BR-316, onde ali circulam muitas crianças atravessando aquela pista, arriscando ali a vida E não só também as crianças, como também aqueles cidadãos que trabalham Realmente é uma grande necessidade ali Também entrei com um requerimento no dia 16 de maio de 2017 Pedindo também ao Senhor Prefeito Eu pedi para que seja fiscalizado, que ele trouxesse para mim É a cópia dos termos de compromisso das obras da creche do Baixo São Geral Da construção também do Conjunto Residencial Divino Espírito Santo, da creche de lá E também da quadra poliesportiva da Mangueira E eu estou aí aguardando, estou aguardando aí do Senhor Prefeito essa resposta Também os valores que foram pagos até o momento Se há algum valor em caixa, cópia do orçamento das citadas obras Então foi pedido também no dia 23 de maio de 2017 Eu pedi ao Senhor Prefeito, né Que também viesse dar uma olhadinha também na questão daquele povo ali Do Divino Espírito Santo Onde a situação ali, Vossa Excelência É muito triste, né O povo lá sofrendo com a questão de água Inclusive, Vossa Excelência Eu comprei até um caminhão pipa para ajudar aquele povo Que realmente a situação não era muito fácil E chegou um momento que eu não aguentei esse pipa Deve estar quebrando muito O custo estava muito caro Eu devo satisfação ao povo de Trindade Mas eu não parei meu trabalho Eu não parei Eu continuo colocando água Pagando do meu bolso para colocar água para o povo A ONU tem pessoas desinformadas Que muitas das vezes me critica Me julga de uma forma covarde Que nem faz e nem também ajuda quem quer fazer Mas para julgar é fácil Para criticar, para querer se desfazer Mas querer resolver o problema Deus me livre Porque, senhores vereadores Como é difícil Você ser um vereador de oposição Porque você tem vontade de lutar pelo povo Você tem vontade de realmente fazer o melhor para a população Mas é como se diz o ditado popular Uma andorinha só não faz verão Eu mesmo vivo aí trabalhando constantemente Pela nossa população É sempre trazendo requerimento aqui É muito aqui Mas não dá de ler tudo Senão vai tomar meu tempo todinho Mas eu sempre estou fazendo alguma coisa Que essa é a minha missão Como vereador é isso aqui É trazer projetos É trazer informações para a nossa sociedade Do que possa melhorar a vida do nosso povo Mas, infelizmente, eu preciso de apoio Eu preciso de pessoas que queiram me ajudar Porque o andorinha só não faz verão, não E como eu falei agora mesmo Infelizmente, meus colegas É difícil Você ser um vereador, senhora Pauliana De oposição Porque, infelizmente, muitas coisas você quer e não consegue Porque se eu estivesse no poder Do lado do prefeito Não As coisas eram mais fáceis para mim Mas, realmente, é difícil Porque existe a política A maldita política pelo meio Que realmente estraga tudo Concordo, Marcelo Isso precisa ir da parte Eu vou só fazer uma parte Que seu comentário Leva até as pessoas a acharem Que realmente as coisas Acontece tudo para quem é de situação E não acontece nada para quem é de oposição Seja bem-vindo à situação A Constituição libera você E vir para onde você quiser Então não diga esse discurso, não O que você quiser vir é muito bem-vindo para a situação Mas os vereadores de oposição Têm os mesmos problemas que o de situação Se você se trata em pedestal de superioridade Você acaba atingindo seus colegas Sem perceber Mas eu quero estar do jeito que eu estou, vossa excelência Com toda Mas você não quer ser a favor do povo, amigo? Então, vem para o lado da situação Você está dizendo que resolve tudo? Justamente, vossa excelência Mas a gente sabemos que, na verdade Vossa excelência sabe muito bem Que até para o senhor também Que é do lado do prefeito As coisas se tornam difíceis também Mas é o tipo Mas tem algumas coisas Entre aspas, vossa excelência Entre aspas, né? Algumas coisas, concordo Então, senhores vereadores Eu, na verdade Não só eu, como meus colegas vereadores A gente tem o prazer De fazer o nosso trabalho De trazer nossos projetos Como todos os vereadores aqui Trazem o seu projeto Trazem suas colocações Mas, na verdade Infelizmente, a gente não é atendido A gente não é atendido De forma alguma Aonde, na verdade Vossa excelência É aonde eu quero chegar Que o senhor prefeito Deveria Prestar mais atenção E olhar para essa casa Vossa excelência Olhar para essa câmara Para atender Os nossos pedidos Porque Não adianta Senhor prefeito O senhor querer Muitas das vezes Querer me perseguir Né? Porque, na verdade É dessa forma Que eu me sinto Eu não tenho papo na língua O que eu quero dizer Eu digo e acabou E pronto Então, não adianta De forma alguma Querer existir Uma certa perseguição Diante desses requerimentos Que eu trago Isso aqui não é de junho Isso aqui é do povo Senhor prefeito Então, isso aqui É o pedido do povo Isso aqui é a coisa Que eu me sinto com o povo Que eu tomo café Que eu almoço com o povo Janto E o povo me repassa As necessidades As mazelas Da nossa cidade Então, eu Senhora vereadora Tenho o prazer Somente de fazer O meu papel Que é chegar aqui E fazer os meus requerimentos E pedir Se o senhor prefeito Acatar Fico muito feliz E honrado Senhor prefeito Mas se não Também Eu não posso fazer nada Mas o que eu posso fazer É o seguinte É tirar uma cópia De cada papel desse E ir na casa De cada cidadão Que me pediu E dizer Olha cidadão Está aqui o papelzinho Eu fiz meu pedido Fiz meu papel Mas o senhor prefeito Não fez Então, minha parte Eu fiz Então, Vossa Excelência O tempo está Meio rápido aqui Mas a gente vai falar Hoje eu estou aqui também Vossa Excelência Representando essas equipes Maravilhosas Que vieram aqui hoje Falando mais uma vez Sobre o São João Da nossa cidade Mais uma cultura Que está indo De água abaixo Porque na verdade A gente está vendo aqui O que está acontecendo Em Trindade É que está se acabando Tudo Tudo está se acabando Na nossa cidade Já se acabou Praticamente Eu digo que se acabou Porque não é mais Do jeito que era antes Pode até É inventar Vamos fazer desse jeito Mas não dá certo Não é do mesmo jeito Nós temos aí A Espojês Que se acabou Não é mais o que era antigamente Nós temos aí O Carnaval Nós temos aí 7 de setembro Já falei nessa casa Várias vezes sobre isso Mas está se acabando Tudo Tudo E nós vereadores Eu acho que está na hora Vossa Excelência De nós desencruzar os braços E nós partir para cima Desse perfeito E atrás dele Que ele deve satisfação Ao nosso povo Ele deve satisfação A cada um de nós Aqui nessa casa Ele não pode Estar tratando a gente Aqui de toda forma Não Ele não pode Ele tem que ter respeito Ele tem que informar A população Informar nós vereadores O porquê disso tudo Porque não é justo Chegar e dizer Não, não vai ter São João Aqui em Trindade Não Que negócio, rapaz Ah, porque está em crise Só Trindade Que tem crise Só Trindade Eu só conheço Trindade Porque Oricuri Sempre tem os festejos De São Sebastião E Pumbi Sempre tem aquele aniversário Que realmente Fica sempre na história Ali em Pumbi Araripina Também sempre tem Aqueles eventos Toda cidade que você Passa construindo Alguma coisa Só Trindade Que não tem nada Nada E só vai se acabando Então eu venho aqui Em nome De cada um de vocês Representar aqui E pedir ao senhor prefeito Que senhor prefeito Não faça isso não Senhor prefeito Vamos Dar andamento Nesse evento Que realmente É uma cultura Da nossa cidade Vamos Andar para frente Senhor prefeito Vamos andar para frente Vamos dar continuidade Esse projeto De festa junina Que é uma tradição Que na verdade Isso também gera Recurso para a nossa cidade Nós estamos vendo aí Senhor vereador João Leocádio As lojas Tudo se fechando Porque na verdade Não tem Vossa Excelência Eu vou só Concluir Vossa Excelência Nós estamos vendo aí Vossa Excelência As lojas Tudo se fechando O povo tudo Indo embora Da nossa cidade Porque não está tendo Nenhuma iniciativa Não está tendo Nem um apoio Da gestão Desse governo Que está aí Não está tendo Então Só para concluir Senhor presidente Eu venho aqui Pedir ao senhor prefeito Que vamos olhar com carinho E vamos colocar Esse evento em prática Então não tenho mais Nada a falar Já concluindo aqui Vossa Excelência Muito obrigado Agradeço a cada um de vocês Que vieram aqui E até a próxima terça-feira Assim se o Criador Nos permitir Agradeço a cada um de vocês